galera aqui na praia do ermitão não dá pra deixar passar isso aqui olha quanta rocha olha a rocha do ermitão tem uma piscina ali? tem a natural, olha essa piscina olha que formato olha que formato olha que formato olha quantos peixe aqui olha quantos peixe aqui olha espetáculo da natureza olha isso que coisa linda vamos lá vou registrar isso aqui muito lindo olha olha que piscina não só que aqui é um problema olha que linda olha quantos corais olha cuidado cuidado porque normalmente olha 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 só o que aconteceu olha 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 isso aqui isso aqui não é mole não não a praia está ali tem um caramba olha 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 vamos aí apertar o sininho notificações vamos compartilhar e nosso canal tá bom dentro e levantou o Home Cururu vamos ver até onde o Cururu chega e nós também né he estes os outros é estes